Bem-vindos a mais uma edição do Arena do Marketing. Hoje nós vamos conversar com o Márcio Oliveira, presidente da Liulara TVWA, e com o Ismael Rocha Jr., que é o diretor de graduação da SPM, que vai me ajudar aqui nas perguntas. Enfim, a tecnologia tem transformado todas as indústrias e não ia ser diferente na comunicação. A gente vê, enfim, o setor aéreo, as passagens todas, a gente compra direto do site da companhia aérea, ninguém mais... Enfim, usa a intermediação dos agentes de viagem. E hoje, fazendo um paralelo, tem muitas empresas comprando mídia diretamente de muitos veículos digitais e sem passar por as agências. E essa tendência tende a se acelerar com a disseminação das ferramentas de mídia programática e tudo. Como sobreviver nesse mundo novo? Qual é o papel das agências nesse mundo? Primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Mariana. Boa tarde, Ismael. Eu acho que a tecnologia, de fato, ela remodelou, vai remodelar de vez, uma série de mercados. A primeira noção, o primeiro mercado que a gente olha que está mexendo, mercados que estão mexendo, é tudo que tem intermediário. A tecnologia, ela facilita isso para você ir direto ao ponto. Um corretor de seguro já deve estar preocupado, falando assim, pô, daqui a pouco vou comprar seguro direto. Assim como aconteceu com o Uber da vida, com o Airbnb, com a música. E aí você fica pensando, pô, eu sou o intermediário. A agência de propaganda, ela é o intermediário. Mas eu acho que ele não é uma substituição. Essa que eu acho que é um pouco uma ilusão que existiu, de que ela chega e aí eu falo assim, então acabou a propaganda. Acho que passado essa primeira passo que era uma ilusão, como é que você remodela para um mundo mais complexo? Um mundo mais complexo, você pode usar a tecnologia ao seu favor para você fazer o que você sabe fazer melhor, que é construir marca. Construir marca, não vai ter como você deixar de fazer. A questão é que agora a marca, ela tem características de uma pessoa. E você precisa, para você ficar amigo, eu tenho que ser bacana com você, eu tenho que ser interessante para você, eu tenho que ser parecido às vezes com você ou com quem você se interessa. E, portanto, eu tenho que ter um conteúdo. Então, esse tipo de coisa, você não vai ser meu amigo? Se eu deixei de ficar interessante, você deixa de me seguir. Hoje as marcas têm que ser amigas dos clientes. Tem que ser amigo, você tem que ter uma outra dinâmica. E a dinâmica também do dia a dia. Então, aquele negócio de você pegar um problema no cliente, reagir a esse problema com um planejamento, para depois passar para a criação, para depois trazer uma solução, ele deixou de ser essa corridinha de bastão que um vai passando para o outro. ele é todo dia, na velocidade da cultura. Os assuntos estão pingando. E, para você entrar na conversa, como você faz com seus amigos, a marca tem que entrar nesses assuntos. Então, eu acho que a tecnologia remodelou esse jeito de trabalhar. E a marca tem que entrar nesse papo. Se ela não entrar nesse papo e a agência não souber fazer isso junto com o cliente, aí se esquece. Mas a marca pode conversar diretamente também com o seu cliente? Quer dizer, qual é o papel da agência nessa conversa? Ela continua posicionando a marca, ela continua tendo todo o alicerce estratégico para, com que base essa marca vai conversar e o que ela quer dessa conversa. Porque, no final das contas, ela precisa vender também. Então, isso eu acho que ninguém tira, porque foi o que a gente construiu ao longo dos anos todos de propaganda e do mérito desse mercado que a gente tem. Quando você tem isso, o que você tem que fazer? Que é uma base forte, né? Você já criou o seu posicionamento, você já tem uma personalidade clara, propósito, que é uma coisa que as marcas precisam ter cada vez mais, aí você pode entrar na conversa, porque você vai ser fiel ao seu propósito, à sua personalidade. Esse trabalho precisa de um parceiro. Não tem como a marca querer fazer sozinha desse jeito. Ajudar a marca a encontrar a sua identidade? Identidade, personalidade, jeito de se comunicar, com que velocidade, que meios. Isso tudo, você precisa de alguém o tempo todo olhando para isso. Eu acho que o cliente está querendo cada vez mais ficar enxuto e ele permite, ele precisa e permite que a agência preencha esse espaço. E seja isso, seja nas vendas. Márcio, isso significa que hoje a agência está mais presente na vida da empresa, está mais presente na vida do cliente? Ela é mais parceira do que já foi um dia? Eu acho que a agência que quiser estará, mas para ela querer, ela precisa mudar o jeito que ela opera. Então, eu vou te dar um exemplo claro. A gente tem uma ferramenta lá, a gente que criou um software que chama PULSO. O que é o PULSO? Você tem três estágios. O primeiro estágio é tudo que eu estimulei o consumidor com mídia, on e off. Então, eu fiz comunicação, eu fiz vídeo na internet, eu fiz uma série de estímulos. Esse estímulo impactou milhões de pessoas. O segundo estágio é a reação dessas pessoas. Elas reagem procurando pela marca em diversos canais. Elas reagem comentando por essa marca, aonde ela quiser, nas redes sociais. Ela reage pesquisando, entrando no site, ficando no site em algum determinado espaço e aí usando o site e até se cadastrando, gerando um lead. Então, ela tem todas essas reações. Você consegue captar tudo isso. Tudo fácil, está na tua mão, está disponível. E depois tem um terceiro estágio, que é o estágio do cliente, que é o fluxo em loja, o quanto o lead virou presença no ponto de venda, on e off, e o quanto isso converteu em venda. Ao longo do tempo, a gente tem montadora. E eu tenho esse sistema para montadora. Eu consigo comparar curva de busca com curva de emplacamento. E elas têm o mesmo formato. A questão é que muitos buscaram, nem tantos compraram. Aonde eu estou perdendo essas pessoas? Mas quando você tem tudo isso, e por exemplo, você tem o estoque, o que está no concessionário, o que está na loja, o que está na franquia, o estoque está lá. Eu consigo saber regionalmente, por loja, por produto, o que eu tenho que atacar. Tudo isso sem ter que pedir para o cliente a informação. Então eu falo para ele, olha, a gente precisa atacar a região, precisa atacar Recife, desse jeito. Eu sei que funciona esse tipo de comunicação, porque ao longo do histórico, e tudo que eu tenho mapeado já me diz isso. Podemos fazer? E isso elimina dois postos dentro do cliente que ele pode usar para outra coisa. E, portanto, eu passo a ser mais relevante. Mas esse sistema não tinha antes. Cada vez mais a gente vai operar desse jeito, que é um jeito mais performance. É a inteligência de performance. Agora, isso também, quer dizer, vocês desenvolveram esse software, mas esse software também pode virar comodidade. Outras agências devem ter softwares similares, enfim. Quer dizer, como é que você se diferencia? A leitura do que o software te entrega é o que vai te diferenciar, certo? Eu acho que tem dois tipos de trabalho. Tem um trabalho que é o posicionamento da marca, que esse é um trabalho que já por si só é feito cada um de um jeito, e ele requer uma inteligência total. E para isso a gente tem um jeito de fazer, o disruption é o jeito de fazer da agência. E uma vez posicionada a marca, eu posso operar nesse outro jeito, que é o jeito que une o que está sendo comentado nas redes sociais, os assuntos do momento, o que tem a ver com a marca, os filtros que tem a ver com a marca, e como isso pode gerar venda para mim. Isso daqui pode ser comoditizado, mas como você lê isso e como você ataca a oportunidade, aí você pode fazer o diferencial nessa história. Na Olimpíada agora, a gente fez para a Nissan esse trabalho, com 14 pessoas fechadas em uma casa no Rio de Janeiro, todas as áreas envolvidas, tinha criação, tinha BI, tinha todo mundo, GP, atendimento, todo mundo, planejamento. E a gente antes de ir, a gente mapeou tudo que poderia acontecer, que é previsível. Então, o Bolt ia correr. O Bolt pode perder, pode ganhar, pode machucar, pode bater recorde. Isso para as três provas que ele disputou. Para todas essas situações, eu já tinha coisa criada. Eu já fui para um estúdio, já gravei, já usei uma celebridade para gravar, um monte de gif, um monte de coisa, eu estava tudo pronto. Para situações como a primeira medalha do Brasil, a primeira medalha dos atletas em Nissan, e aí vai. Então, quando a coisa acontecia, eu subia imediatamente em todas as canais o que eu já tinha criado. E eu separei 20% da hora dessas pessoas para atacar coisas que eram inesperadas. Ninguém esperava a mordida do Soares no italiano lá. Aquilo pode gerar uma oportunidade, assim como houveram milhões aqui na Olimpíada. Infelizmente, a gente não esperava que o Isaquias ia ganhar três medalhas e fazer um recorde absoluto no Brasil. Infelizmente, porque a gente deveria saber essas coisas dos nossos atletas. Mas nenhum brasileiro esperava aquilo. Então, aquilo pode ser um negócio que eu usei uma coisa para criar na hora, para fazer na hora. E eu gasto energia nisso, porque o resto todo está planejado antes da Olimpíada acontecer. Mas a verdade é que parece que eu estou trancado num estúdio criando real-time. E eu não estou. Então, esse tipo de coisa, você pode falar, isso é comode. Não é. Porque nem todas as marcas pensaram assim na mesma Olimpíada. Quer dizer, nem todas as marcas pensaram assim e nem todas as agências estavam prontas para entender essa demanda e se construir pronta para isso. Então, você tem os dois lados, de novo. Três lados, porque tem o cliente. Sim. O cliente não tinha, assim, tem muito mérito do cliente nessa história, porque a decisão, a decisão desse mundo é uma decisão que ela não tem estágio. E a nossa vida, até esse momento, ela estava cheia de estágios, né? Você, às vezes, leva oito meses para formar campanha no ar. Porque você tem que passar cada escalão até chegar num board que pode reprovar. Lá na última estágio, você tem que refazer. Então, nesse mundo que você tem que bidar, muitas vezes, ele está na mesa, ele está na mesa e fala, vai, agora, espera mais um minuto, agora põe. E você aprende com o erro passado. Ó, esse post não deu certo. Vamos consertar no próximo, porque ele já não deu certo. Vai para a próxima. Acho que o que mais se assemelha a isso é o mundo do varejo. As empresas, as contas de varejo, elas não têm uma... Elas têm uma praticidade obrigatória. E o imediatismo, né? É, assim, vendeu. Não vendeu, conserta na próxima flight, porque não tem. Aquele lá passou. Não deu. Eu atendi a Pernambucanos um tempo, a gente se preparava para... Tinha a meta do fim de semana. E aí, por exemplo, no inverno, não fazia frio, não vendia edredom. E, meu, a mídia estava bombando edredom, porque é o que os caras mais vendiam. Então, meu, arruma na próxima, vende outra coisa. E aí vai embora. E o varejo já tinha esse olhar. Agora, toda marca precisa, porque a velocidade que você conversa... Qual que é a segunda tela? A televisão ou o celular? A velocidade que você está conversando, você precisa estar nas duas, muito forte, né? Quer dizer, tem um volume de criação maior e num tempo muito mais real. Num tempo muito mais real. É, sim. Eu acho que tem uma coisa... As campanhas estão mais simples, porque você tem que criar com mais velocidade. E como é que isso impacta na organização interna da agência, né? Ele mexe com coisas interessantes. Primeiro, antecipação, né? Você não faz isso se você não antecipar. Você tem que pensar três meses para frente para você chegar com tudo produzido. Ou tudo que é possível de produzir, tudo que é previsível produzir. E você gastar tempo medindo e reagindo ao que você está aferindo, né? Então, essa é a primeira coisa. Isso implica em outra coisa. A gente antes se matava para colocar uma campanha no ar. Quando colocava, descansava, né? Você entregava a cópia, né? Agora, a campanha começa quando você colocou no ar. O jogo começa ali. Você tem... Você vira publisher. Você tem reunião de pauta às oito da manhã para o prime time da Olimpíada, que era por volta de nove horas e tal da noite. Começava, né? Os principais jogos e corridas eram das nove até meia-noite. Então, ali de manhã decidiu, à noite você está atuando. Você está colocando, você está trocando. Então, essa dinâmica é outra coisa. E a outra coisa são as pessoas que passam a trabalhar junto de verdade e, mais para frente, eu tenho certeza que as agências vão ter que diversificar o tipo de gente que vai estar trabalhando. A formação. Não ter um estatístico, uma agência propagando, é uma burrice, na minha opinião. Porque o tempo todo você está calculando. Só isso. Qual a probabilidade disso? Qual a probabilidade daquilo? Então, por que eu só tenho publicitário nessa mesa? Ou por que a publicidade não vai ter que rever seu curso para botar a estatística com mais peso? Então, esse tipo de coisa vai modelar. Vai modelar. Algumas agências já estão estudando isso, principalmente lá fora. Tem curso de estatística na SPM, não? Tem, tem, obrigatoriamente. Não dá para pensar hoje comunicação sem ROE, sem número, sem planejamento. Então, os meninos reagem um pouco. Poxa, mas eu queria ser criativo, eu queria ir fazer grandes filmes, etc. Aí, quando você traz para a Terra, mostra que o caminho é diferente, que tem outro trajeto. Tem muito de gestão disso, não é, Márcio? Quer dizer, também o profissional precisa aprender a fazer gestão de projeto e não entender só o quadradinho como antes era. Aquela agência bipartida, ela acaba, não é? É, hoje está tudo interligado. Deve ter mudado muito, porque eu sou formado SPM. Na minha época não tinha esse peso todo, essa história. Mas é porque é impossível hoje você pensar só no seu cantinho. Eu sou criação, então me traga um envelope pardo, com um papel grampeado, com o problema que eu tenho que resolver. Resuma ao máximo, porque eu não quero ficar lendo quilos de coisa, que eu vou criar aqui a campanha. Isso não existe mais. Isso hoje, o problema é de todo mundo. Temos que resolver junto. E muitas vezes... Mas ainda você tem os cargos separados, né? Tem. Planificamento, mídia, criativo. Tem, mas eu acho que o fluxo mudou. O fluxo mudou. A maneira que se ataca o problema, muitas vezes a mídia resolve a criação. Porque a maneira que ela constrói o comportamento do consumidor, como ele acorda, como ele anda, o que ele vai fazer, ela dá de mão beijada para o criativo rechear esse consumer journey com coisas que possam interessar ele, entreter ele no meio do caminho. Sem os dois trabalharem juntos, não vai. E isso, por exemplo, é uma baita vantagem que a gente tem contra os mercados de fora. Porque eles não têm mídia dentro da agência. Então, a gente vai integrar muito mais do que qualquer mercado. Num mundo que está globalizado, né? E que o Brasil está sempre entre os principais mercados dos anunciantes, ou esteve, pelo menos até agora. Isso é um baita diferencial, porque eu vou começar a criar daqui para o mundo, porque eu tenho essa integração dentro de casa. Você acha que esse exemplo de Brasil, isso pode mudar lá fora? Tem algumas agências que estão trazendo... Começando a botar a mídia para dentro de... Estão colocando mídia, o profissional de mídia, dentro da agência. Eles não compram a mídia porque existe uma empresa de que compra a mídia. Mas o pensador da mídia está entrando... O pensador de mídia, o estratégico, o cara que entende esse fluxo, já está trabalhando dentro das agências. Porque é possível se apresentar um negócio sem essas duas coisas interagindo, e um cara estratégico dando base para tudo isso, para isso virar venda no final do dia. Qual é o risco do criativo, né? Nesse excesso de tecnologia dentro da agência, o criativo virar quase uma comódica? Quer dizer, já tem umas empresas de mídia programática, ou o Google, que tem ferramentas para você criar variações de campanhas, para você entregar na mídia programática uma campanha diferente para cada pessoa que está sendo impactada, com geolocalização, então você muda a foto de fundo. Robôs transformando aquelas peças, os banners. Eu acho que sempre... Se tem alguma coisa que pode nos diferenciar como segmento, vai ser a criação, para sempre. Agente de quem? Brasil? Agências. Agências. Mercado de agências. Mercado. Isso é um asset que não vai mudar, mesmo que seja um banner. O que eu acho que, assim, o que ainda falta para as empresas, você pega as empresas que são 100% tecnologia, mesmo 100% tecnologia. E você pega... Tem uma experiência de consumidor para você ver. Outro dia eu comprei, comprei um óculos de natação num site. E eu fiquei tomando retargeting em rede social, no meu e-mail, em Deus e o mundo, de óculos de natação. Depois de ter comprado. Eu comprei. Por que você está me enfiando óculos? Eu só tenho dois olhos. Não preciso mais de óculos de natação. Já... Nada tudo isso para você ficar me jogando. Então, não tem uma inteligência ainda. Estou falando... Alguém que é pura cepa digital. Então, assim, imagina quem não é. Você tem uma evolução muito grande ainda. É, te oferece toca, sunga, complemento, nadadeira, palmar, sei lá o que for. Mas, assim, saiba que eu comprei. Só que o faturamento do cara não está linkado com a minha pesquisa e com o meu carrinho. Porque ele domina até o carrinho e depois ele não liga o faturamento. Porque se faturou, ele avisa o resto, corta o CRM e vem para mim só o complementar. Então, não tem isso. Você não está integrado. Você não está integrado. Então, se não está integrado, em quem é tecnológico, que nasceu assim, imagina os que estão começando a pedalar para chegar lá. E o criativo é quem vai fazer a diferença. Como ele vai te oferecer, como ele vai parar você para te fazer pensar no meio de tanta informação. Muito tempo atrás, eram 1.500 mensagens por dia que a gente tinha na cabeça. Hoje deve ser muito mais. Então, se você destacar alguma coisa em cima disso, você precisa ter muita criatividade. Eu acho que isso aí, a gente não perde nunca. Vai perder nunca. E você acha que esse retargeting precisa evoluir muito ainda? Você acha que vai evoluir? Eu acho que vai evoluir. Vai evoluir na medida que as pessoas conseguirem, de fato, limpar a base de dados, conseguirem entender. O varejo, principalmente. Falam que tem a informação, mas você é consumidor. Você está vendo se eles usam a informação com você ou não? Não uso. Não uso. E dá para evoluir. Dá para te transformar em... Você vai no supermercado. Você compra sempre, praticamente, as mesmas coisas. Deve testar coisas novas em alguns casos. Pô, não custa o cara no caixa virar e falar assim, Mariana, você sempre compra esse sabonete, sei lá o quê. Para você, hoje, está 30%. Você não quer levar? Vai levar na hora. Só que ele não tem essa inteligência. Ele tem os dados. Ele tem tudo lá para te fazer isso. Ele não tem essa inteligência e ele não está te oferecendo isso. Ele poderia te oferecer. Em uma compra online ou em uma compra física. Então, isso tem muito para evoluir e vai conversar com a gente, vai conversar com o consumidor. Eu acho que minhas gêmeas de nove anos, elas vão viver isso. Elas vão viver. Marcelo, você colocou que não existe mais aquele modelo de agência onde cada um tinha uma função diferente. Mas a gente tem visto um movimento de agências com características diferentes. Então, você tem uma agência só a PR, outra agência só a digital, outra agência só a conteúdo, outra agência só a X. Quer dizer, esse desenho também das agências começarem a criar seus braços é para dar sustentação para esse projeto que você desenhou? Eu acho que essa ramificação ela foi natural. Você... Especialização. Especializações. É mais fácil você concentrar numa coisa. Mas eu vou te dar um exemplo claro. A gente criou uma peça de Lego que por ter seis encaixes ela conseguia virar um alfabeto braile porque ele deriva daqui. E aí eu consigo fazer o alfabeto inteiro. E aí eu posso ensinar crianças deficientes visuais a aprender a ler e escrever brincando. Com o Lego? Com o Lego. o caso do encaixe. O encaixe diz como você... Você quer montar uma casa? Você monta uma casa e depois você escreve casa com o Lego. No papel, quando você digita, você fura o papel. Então se você errou, você tem que voltar a pegar outro papel e tudo mais. E até hoje é assim. Com o Lego, você mexe, você volta, você brinca, você ensina o seu amiguinho, você fica mais socialmente dentro das suas rodas e tudo mais, ensina o irmão, ensina a prima. Para isso, a gente fez um vídeo que explica isso que eu estou falando agora. Esse vídeo é PR. Ele é? O cliente é o Lego? Ele é designer. Quem é o cliente? O cliente era a Dorina Novil, que é a fundação que cuida das crianças cegas. A gente ofereceu para o Lego. E pelos policies todos da empresa, a gente não... não deu tempo ainda deles conseguirem a aprovação. Esse negócio está na Dinamarca para a Lego transformar isso em uma produção grande, né? Mas fazendo, ele vira produto. Tem design nessa história. Tem P.A. Então tem agência de design que a gente fez. Tem P.A. que a gente fez. Tem comunicação. Ele pode servir como o filme da campanha esse vídeo explicativo que a gente fez. Então ele passa por uma série de especializações que você mesmo falou. Uma peça. Uma história que eu contei. Então eu acho que o conteúdo, qualquer conteúdo que você fizer, ele pode ser multidisciplinário. E claro que ainda vai existir agência que só faz aquilo. E aí você vai ser obrigado a trabalhar nesses dois modelos. Eu vou criar esse negócio, tem uma agência de piar o cliente, passo para ele, transformar isso em uma grande divulgação, um negócio que vira notícia e tudo mais. Se não tem, eu faço. Eu faço. O teu conteúdo vai sozinho quase. É, e você tem no teu grupo agências que podem operar dessa maneira. Isso. Então são modelos que vão conviver. O que eu acho é o seguinte, existem agências de vários tipos. Não existirá aquela agência offline. Ok. Isso não vai ter. Já não tem, acabou. Se você não é, você está fora. Se você não é online, você está fora. E isso, qualquer agência, ou vai existir agência integrada, ou você vai ser uma especializada de alguma coisa. Tem agência de branding, por exemplo, mas ou você é integrada, ou você tem uma especialização. Aquela agência que pega a brief e devolve o filme e um anúncio, acabou. Faz tempo. Mas as marcas precisam dessa agência que faz tudo, ou você acha que as marcas cada vez vão contratar uma coisa ali, ah, preciso gerar conteúdo, aí pega uma agência de conteúdo, ou... Eu acho que depende da marca, mas assim, de verdade, a minha opinião pessoal é que é melhor ter um interlocutor que coordena isso para você. imagina a vida de um diretor de marketing recebendo oito agências dentro da coisa, sem gente para trabalhar, porque está sem departamento, tendo que coordenar todo mundo orquestrando para um lançamento, para uma ação, quando você pode ter um parceiro que pensa a estratégia e coordena o trabalho de todo mundo que tem que entregar. Então, eu acho que é melhor ter uma agência que ela lidera a integração. E, geralmente, a agência que tem o pensamento estratégico junto com ele. Como é que está a questão do modelo de negócio e de remuneração das agências com, enfim, com todas essas mudanças na mídia? Fala-se muito na questão de dividir resultado, né? Como é que você vê isso? Como é que está caminhando o modelo de negócio? Eu, sendo coerente com tudo que eu falei até agora, eu acho assim, todas essas coisas que a gente tem feito, elas vão ajudar a gente a participar da performance do cliente. O pulso que eu exemplifiquei aqui. Se eu consigo um sistema que de fato reflita todo esse caminho, eu posso cravar a minha parte da minha remuneração pelo menos no resultado que eu estou querendo gerar. Se o meu resultado é fluxo em loja, eu não consigo controlar a conversão. Mas eu consigo botar o cara na cara do gol para eles venderem lá. O que eu chamaria de, em vez de ROI, seria RAM, que é o retorno sobre a experiência de marca? Porque tudo que você faz é ter uma experiência de marca. Você provoca, ele se entretém, ele se educa, ele consome um conteúdo e depois ele quer ter uma experiência física lá com a marca ou ele consome, ele experimenta o produto, ele vai na loja, enfim. Esse conjunto, ele tem que entrar na tua remuneração de qualquer jeito. Quer dizer, o que seria esse retorno sobre a experiência de marca? É a ida do cliente? É todo, são todas as interfaces, as interações que você tem com a marca. Eu não posso chamar de ponto de venda só loja física. Se você já entrou no site, você já teve uma experiência de loja. O consumidor hoje não vai para conhecer o carro no concessionário, ele já fez um shortlist dele, ele já separou três, ele já visitou, ele já sabe o preço, já falou tudo, ele vai lá para fechar negócio, para negociar. então, esse tipo de coisa é um junto das coisas, experiência de marca, sendo que você pode atribuir pesos, que é a minha curiosidade de pesquisa é uma, a minha ida no ponto de venda já pesquisada é outra. E isso daqui pode me dar um retorno, ou então eu posso me transformar em sócio seu nessa operação. O que vai fazer eu ter uma voz diferente do que uma voz de fornecedor? A gente começa a ficar parceiro de verdade. Então, e é nessa hora que acaba, desmistifica esse negócio da mídia, que, ah, eu ofereço mídia porque tem BV e tal, assim, é importante e acabou. Coloca lá num programa de auditório famoso uma coisa para você ver se não vai ter resultado, se não vai ter venda no dia seguinte, assim, é fato que tem. Então vai ter a escolha das mídias como a gente faz, técnica de sempre e eu sou seu sócio na hora do resultado. Isso já tem. Lá fora tem modelo corrente disso, principalmente em marcas que são do século XXI. Myer B&B da vida, já é mais fácil de você ter, porque aí, como eles também estão todos mapeados, você consegue, de uma certa maneira, linkar teu resultado. Outro jeito que é o jeito que eu sempre quis fazer e nem sempre é tão possível, é o seguinte, você olha para o teu cliente e fala assim, o que que paga teu bônus? E vamos colocar isso como variável da agência também. Por quê? Porque você acorda e vai dormir pensando no teu bolso. Claro. E a empresa não é boba, porque ela colocou essa cenoura para você correr atrás, porque ela sabe que você vai correr atrás e que vai ajudar ela. e que é factível. Portanto, a tua decisão tem que ser a minha. Então, se o seu bônus é o meu, a gente vai discutir na mesa coisa que interessa. Eu não vou ficar aqui falando, eu quero amarelo porque o meu criativo quer amarelo. É assim, o que vai fazer a gente aqui botar a bufunfa no bolso? É isso aqui? É. Vamos para frente. E isso... O bônus da agência está linkado com o bônus do executivo. Mas é um pensamento disruptivo esse, porque você tem muitas barreiras ainda para chegar nisso, tanto de cliente quanto próprio do que tem hoje sendo pensado como agência. Não é não? Eu acho. Eu acho. É que eu acho que isso não elimina modelos. Sim. a gente vai ter que colocar uma estrutura à disposição para entregar. Esse tipo de trabalho que eu falei aqui, esse trabalho ao vivo, esse live, é gente para cacete. São 14 pessoas em uma mesa no Rio de Janeiro. Eu abro a história com um custo grande. Então, eu tenho que ter um piso. E depois, eu posso ir atrás desse variável com base na mesma métrica que tem para você. E aí, a gente vai junto buscar resultados. Você perdeu, perdi. É, ombro a ombro, né? É melhor correr juntos do que... Porque eu não posso ter prejuízo. Então, eu posso ficar 0 a 0, você me pagou o piso, eu posso lucrar o limite que você quiser, que é o limite seu também. Tem crise? Vamos sofrer todo mundo. Eu acho que esse é um jeito que ele retoma a relevância para esse mercado que o mercado vem perdendo um pouco. E já tem gente fazendo isso? A gente tem testado. Eu não sei muito de outros casos, mas eu tenho certeza que sim. Tenho certeza. Lá fora, sim. Lá fora, tem casos claros. E está começando, quer dizer, quem está mais ativo são as novas, as empresas mais nativas, digitais, disruptivas. pelo fato delas nascerem no mercado de métricas, de métricas mais apuradas e mais ágeis e tal. Então, eu acho que o jeito que foi montado permite que o parceiro participe disso. Tem uma cabeça também, que é essa cabeça mais coletiva, de você abraçar junto com alguém o teu projeto. Como é que a crise afeta isso? Ela acelera esse processo ou retarda? Ela acelera. Essa é a... Eu acho que a parte mais legal da crise, se existe alguma parte legal ou ela menos danosa, mas ela acelera, sim, porque, graças a Deus, as pessoas ficam mais corajosas na crise. Quando você não tem nada a perder, você tenta as coisas, né? Ou quando você não tem saída. Então, tem muito teste sendo feito nesse momento que a gente está falando aqui. Isso é muito bom. Tem muita agência testando o modelo, juntando departamento, a outra fazendo sala do parceiro digital, a outra trazendo o veículo para dentro. O McDonald's acabou de entregar a conta para a DDB lá fora, que fez uma parceria com veículos de mercado dentro de uma agência que é multidisciplinar porque tem outros players do mesmo grupo junto com o veículo entregando uma coisa só. Então, tem gente testando o modelo. Não está testando só porque é legal ou porque a gente quer fazer uma coisa diferente, disruptiva e tal. Também porque o mundo está pedindo. O mundo está pedindo. você não está faturando e aí tem a definição de loucura. Você não vai esperar resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, vamos fazer diferente. Quanto dos clientes de vocês já tem acordos de performance? A gente tem a grande maioria. A grande maioria. tem cliente que é só isso que é a coisa mais interessante. Por quê? Porque a crise apertou e ele largou parte do que ele fazia. Tem cliente que começou a testar agora e a gente está aprendendo junto porque cada segmento é diferente do outro. Tem cliente que está já migrando parte do capital para isso. Mas performance eu não entendo como a programática. Eu entendo como um jeito diferente de trabalhar. Pode passar por social, conteúdo e tudo mais. Mas eu tenho contas que ficaram muito mais conteúdo em social do que ela já foi. E muitas vezes elas pegam o que a gente faz e levam para a TV. Porque entendem essa complementaridade das coisas, das telas conversando, do comportamento do consumidor e tudo mais. E como você falou, essa variável não é só, você não mede só a questão da venda em si, mas o engajamento, enfim, a experiência com a marca. no tempo todo, porque você está com a marca. Você está, você vai... Tem uma coisa interessante nisso, Mariana, que você falou, que é assim, são três mudanças ao mesmo tempo. A primeira que a gente falou foi tecnologia. A segunda que você falou é a crise acelerando. E tem uma terceira que é a mudança do nosso mercado. Esse é um mercado feito por grandes empreendedores que construíram suas agências do zero. Grandes veículos feitos por donos. Estamos aqui numa casa de um dono. Está assumindo uma geração de executivos. O Celso Loduca é o fundador da Loduca. Luiz Lara é o fundador da Lulara. E aí vai. Tem uma turma que está vindo junto com esses caras ou alguns deles estão parando que são executivos. Eles não nasceram empreendedores do zero das agências. Eles precisam ter esse espírito de dono que o dono empregou mas no mundo que a empresa não é dele. Que não é a voz do dono que manda fazer e faz do jeito que ele manda. Você tem um coletivo agora. Você tem um jeito de trabalhar diferente. Então tem uma mudança grande no mercado. Você olha para a Rede Globo tem uma mudança lá acontecendo. Tem dono mas tem uma geração assumindo que não é dono. E aí vai. Olha todo mundo vai viver esse negócio. E aí isso daí muda também. Muda muito. E isso não é uma mudança que está no mundo. É uma mudança daqui. É específica nossa que acontece ao mesmo tempo que acontece a tecnologia acelerando e uma crise. Então é muita coisa ao mesmo tempo que às vezes embaralha mas às vezes acelera mudanças que podem ser super significativas para a frente. O executivo está mais aberto a esse tipo de disrupção? Eu acho que o executivo ele tem um apego diferente para o bem e para o mal. a média do CEO hoje em uma empresa são 3, 4 anos. Isso é ruim. Isso é ruim porque só o dono faz projeto de longo prazo. Mudanças estruturais de longo prazo. Só um cara com espírito de dono faz. Um cara que sabe... Você não faz em 3, 4 anos. Impossível. É isso. Um cara com esse espírito de 3, 4 anos que é o espírito de político ele só pensa na reeleição. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um pico. O bônus dele. O pai está performance vai enfiar o bolso no bônus e tchau. Vai abrir uma pousada. O dono ele chegou para ficar. Ele chegou para ficar. Então ele construiu para ficar. É dele. Ele não vai dar um pico e sair fora. Ele vai querer fazer para sempre. Então crescer sempre. Por isso que eu acho que a escolha do executivo que vai sentar na cadeira tem um pouco isso também. que é um cara que tem essa visão e essa preocupação e não uma preocupação egoísta de resolver a vida dele e tchau. O que acontece em muitas empresas basta se olhar a casa em todos os setores e acontece a cada 4 anos em qualquer setor político que o cara vai dizer assim por que não tem trem metrô sei lá porque demora 20 anos para fazer quando ficar pronto não sou eu mais ninguém vai falar que fui eu. Você comentou que mudando um pouco o assunto você comentou que a experiência na Olimpíada foi uma experiência muito rica e agora para a Paralimpíada que vem por aí? Ah, eu acho que vai ser ainda mais rico porque primeiro porque o Brasil ele finalmente vai ouvir o hino tocar muito mais vezes do que ele ouviu na Olimpíada só toca quando tem ouro a gente tem chance de acabar a Paralimpíada em quinto acho que isso por si só já é uma coisa muito legal a segunda foi o brasileiro ele viveu a experiência positiva da Olimpíada a Olimpíada tinha tudo para dar errado era zica uma presidente afastada obra inacabada terrorismo tudo ao mesmo tempo esse era imagina o anunciante que pagou milhões de dólares para patrocinar um negócio desse vendo a porta da Olimpíada isso acontecer e falasse coloquei dinheiro joguei fora e quando aconteceu foi maravilhoso sabendo que foi maravilhoso a gente está mais tranquilo para enfrentar a Paralimpíada vai dar certo e o brasileiro foi lá e comprou ingresso tem vendas recordes seguidas de vendas recordes agora para a Paralimpíada então vai ser ainda mais bacana vai ser mais brasileiro ainda a mídia internacional também vai ser muito menor vai ser muito menor a gente vai estar mais em cima eu acho que vai ser muito bacana muito mesmo e a gente vai muito bem nessa qual é a sua avaliação enfim você tem você tem a Nissan de patrocinadora uma visão mais macro assim tem a informação de que os outdoors proprietários lá em volta venderam muito menos 40% menos do que ficou ocioso 40% enfim teve uma queda muito grande em relação ao que se esperava enfim porque é aquela profecia que se auto realiza todo esse impacto negativo anterior afetou os gastos enfim depois o pessoal gastou o que programou para gastar enfim como é que você se avalia assim foi uma oportunidade perdida assim isso podia ter ajudado a reativar o mercado e não quer dizer reativou um pouquinho ali aquelas marcas mas não chegou a fazer qual é a sua avaliação macro do evento eu acho que olhando para o Brasil você não consegue fazer uma avaliação sem olhar para o Brasil 2015 e 2016 em outubro novembro de 2014 que é uma bomba no nosso colo e aí a gente está vivendo dois anos super duros que são difíceis de recuperar em pouco tempo então isso afetou muita coisa para citar o meu cliente que é patrocinador a indústria voltou aos índices de 2004 uma regressão de 12 anos em volume em vendas e tudo mais então é claro que alguns setores foram afetados sim mais do que outros e claro que algumas marcas foram mais agressivas do que outras nesse caso a Nissan ela tinha 2.2% de market share e ela decidiu lançar um carro novo no meio dessa história no meio dos jogos um carro que é um carro global feito do Brasil para o mundo um carro conceito um carro conceito global feito do Brasil para o mundo num um segmento que talvez seja o único que lucre mais em montadoras no Brasil hoje fabricado no Brasil e ela decidiu atacar o mercado na baixa e um cliente que tem 2.2% de share ele pode ser mais arriscado porque quem está caindo de verdade é quem está lá em cima está despencando afeta mais esses players ela se deu bem ela se deu bem ela não desacelerou ela centrou a estratégia foi e está batendo os 4% de share agora então ela usou esse evento para dar uma virada na marca e deu de 2.2% para 4% em quanto tempo? estou falando do do último mês se ela vai sustentar é outro papo depende da crise depende do da produção venda desse novo modelo e o quanto as pessoas vão conhecer a marca através desse modelo que acaba conhecendo a linha toda outros setores podem não ter não ter aproveitado tanto eu não quero fazer juízo de valor aqui mas tem tem marca que não aproveitou quando você andava pelo parque olímpico você via lá que tinha patrocinador que estava que estava desperdiçando o seu espaço o seu tempo lá e deixando de aproveitar oportunidades que estavam pingando na frente deles tenho certeza que isso é um recuo certeza absoluta que isso é um recuo de grana que estava previsto na estratégia é isso mas porque teve que o dinheiro secou então vamos marcar nossa presença lá e está resolvido não vou fazer mais que isso vou sustentar o prejuízo menor teve teve isso mas assim como um todo eu acho que não foi foi um evento de sucesso ele é incomparável com a Copa do Mundo mas nada pode se comparar com o futebol nada pode no Brasil mas ele foi um evento de sucesso total e foi na nossa vida ele foi um oásis de todos nós vamos combinar que a gente passou 20 dias pelo menos pensando coisa boa dormindo dando risada de alguma coisa torcendo para algo tendo herói porque isso falta no Brasil você comentou que vocês montaram lá um grupo de trabalho exatamente para aproveitar as oportunidades que surgiriam e já tinham uma estrutura pronta para cada um dos momentos que se esperava que viesse a acontecer quando o Brasil perde de 7 a 1 na Copa do Mundo algumas marcas elas foram surpreendidas mas logo depois entraram com aquela ação meio de vamos recuperar isso isso é uma fase esse é o momento em que a gente vai passar brasileiro é melhor do que isso etc quando o Brasil ganha a medalha de ouro no futebol eu não percebi uma ação exatamente no sentido contrário desse festejando e promovendo muito mais você percebeu esse movimento também quer dizer a gente gosta mais de pegar a situação que ou as ações de comunicação gostam mais de pegar quem está numa situação mais fragilizada e dizer eu estou junto com você vamos superar juntos eu estou aqui do teu lado do que quando alguém ou quando uma situação é bastante favorável aproveitar essa onda e surfar nela como é que você vê isso? eu acho que eu acho que é mais fácil você que ele caiu ajudei a levantar é mais fácil mas é mais piegas também a chance de você cair numa mesmice é muito maior também de verdade o bacana é você ser cúmplice do sentimento eu estava lá eu estava lá era a véspera do meu aniversário e eu voltei de ônibus leito com baita frio de Belo Horizonte para São Paulo no dia seguinte porque virei meu aniversário nesse ônibus eu estava querendo saber vamos lá vamos subir vamos levantar tal não me convence aquilo lá eu vi eu vi aquilo foi desesperador a gente eu não tinha sentado na cadeira desde a hora do começo do jogo até o terceiro gol a gente até o terceiro gol a gente gritou eu acredito entendeu e aí depois você não acreditou em mais nada e ficou completamente inacreditável o 7 ao 1 então assim o certo seria uma marca virar e falar assim desculpa o termo eu estou puto que lixo sei lá alguém falar isso assim pô estou mal e e não esse negócio de vai levantar porque é o sentimento então não fala porque o sentimento não é de vai levantar e ao mesmo tempo você preparar um ouro histórico aí eu acho que tem que ser um negócio que os americanos sabem fazer muito bem que é esse negócio do Felps entrou pra história do mundo a história das histórias dessa competição a gente tinha que saber fazer esse negócio de uma conquista inédita e tal e tal e não personificar que também acaba personificando num jogador que aí a gente estraga o cara porque depois o cara não joga mais porque ele fica completamente milionário com 40 mil propagandas que ele vai fazer depois e aí o cara infelizmente e a gente faz parte disso infelizmente o cara fica gato gordo ela não vai correr mais em campo não vai fazer mais nada e tudo mais então eu acho que a gente não sabe enaltecer direito mesmo uma coisa que é previsível que bastava a gente acreditar que ia dar o ouro e deixar uma marca preparada pra surfar isso direito que não é uma conquista daquela seleção é uma conquista de todo mundo é mais legal a medalha eu lembro da Serena Williams quando ganhou a mulher tem 14 grandes lanças ela ganhar aquela medalha de ouro pra ela lá atrás foi tão importante quanto o primeiro ganho de lã da vida é um negócio que dá valor pra burra isso por si só já é uma propaganda já é um negócio se eu usar isso a gente tinha que aproveitar melhor esse tipo de coisa assim agora eu acho que esse tipo o 7 a 1 foi um momento que acho que na hora ninguém sabia o que fazer eu tava dentro de uma redação dessas de uma marca e e simplesmente pararam de postar tipo não tem o que fazer né isso tá dentro que você falou dos emprego dos 20% lá das campanhas que vocês não criaram né você fica catatônico tava todo mundo catatônico então quem tava pensando campanha tava catatônico né esse tipo foi tão extremo que acho que ninguém até quem preparou alguma coisa com antecedência pra uma possível derrota não preparou com o 7 a 1 voltando um pouco pro começo da nossa conversa que a gente tava falando de se as marcas precisam das agências se podem fazer tudo internamente vocês tem um cliente que acho que um tempo atrás resolveu criar internamente com sua própria equipe de marketing uma campanha que foi um desastre que foi arrisquer com aquela campanha dos homens a campanha enfim aquela que é o André já fez o já fez o jantar o João fez o pedido e foi causada de machismo quer dizer como é que vocês na época vocês posicionaram dizendo que essa campanha não tinha sido da agência apesar de eles serem clientes de vocês você acha que isso é resultado de um quer dizer quando você faz internamente as pessoas internamente não tem uma visão do mercado assim como um todo quer dizer a pessoa está muito focada no seu negócio ali não tem essa visão quer dizer qual a sua avaliação de um episódio desse que eu acho que é bem um exemplo de uma enfim é uma agência que tem uma marca que tem uma agência mas fez uma campanha internamente que não deu certo eu acho que a questão aí não é se é interno ou não a questão é poderia ter sido por uma agência a questão é que a gente está num mundo hoje que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala porque tudo tem pensa que todo humor tem uma escada a brincadeira que eu faço é a seguinte agora só vale piada de você rir de você mesmo só que a associação dos você mesmos vai entrar no clonar contra a sua piada de você mesmo entendeu porque está difícil hoje e é legítimo é legítimo você não pode ofender o outro de jeito nenhum e o humor ele pode ser entendido como isso é legítimo você ter que avaliar o seu tom se ele é machista ou não ter que avaliar o seu nível de preconceito estabelecido por alguma coisa ter que avaliar a maneira que você fala de sexismo ou não como você retrata mulheres e homens e gays na propaganda como você retrata relacionamento na propaganda como você transforma em objeto qualquer um desses personagens eram coisas que não eram questionadas todo domingo sete horas da noite a gente via um episódio diferente dos trapalhões se você assistir meio episódio hoje no youtube da vida você acabou não existe isso ah no meu tempo era mais legal que não tinha essa presença não não é isso a gente vive novos tempos e novos tempos requer um novo cuidado então o que eu acho é que existe um existe um limite que você vai sempre testar e o que aconteceu ali foi que eles passaram o limite na avaliação das pessoas aí você não consegue também coordenar a avaliação das pessoas e isso está sujeito a acontecer qualquer marca com a agência então eu não acho que porque foi feito lá dentro talvez quando você está muito envolvido e você só faz dentro do seu trabalho talvez você fique um pouco cego para o mundo e a agência é um profissional de pensar a comunicação está mais ligada nessas questões a agência até porque ela atua em vários setores então por ela mexer com diferentes coisas ela pode pegar melhor mas assim de verdade eu não acho que foi esse o caso eu acho que esse é um caso que poderia ter acontecido com a Lilara hoje em dia realmente você tem que prestar atenção no que você coloca teve o caso da Umap em Cannes tem esse caso tem agora por exemplo teve uma discussão sobre as paralimpíadas que a gente estava falando aqui da campanha com a celebridade você pode ter os dois lados o cara que se sentiu ofendido porque só pode usar um paralímpico lá para falar de paralímpico não tem outro que fala como assim meu trabalho não é chamar atenção para esse assunto e usar recursos que chamam atenção para esse assunto e fazer as pessoas comprarem ingresso por que eu não posso usar por que que então agora para falar de afrodescendentes eu só posso ter se eu quiser apoiar a causa eu só posso fazer se eu for então eu acho que tem se você botar um branco pintado com a cabeça com a cara pintada de negro eu acho que você ia receber a mesma crítica depende como você vai fazer tudo e mesmo assim você está sujeito porque assim chama atenção mais para a agência para a campanha do que para a causa eu acho que assim a verdade é uma só quem quiser a unanimidade não vai comunicar não vai comunicar uma das belezas desses novos tempos é o seguinte até a marca que não comunica está sujeita a virar assunto se o cara fizer um produto meia boca vai ter uma propaganda enorme sobre ele a rede social está aí para isso acabou as pessoas vão falar então assim é melhor você se posicionar rápido não vai ter unanimidade se tiver o cliente não está preparado acabou o monólogo faz tempo então se você não entrar no diálogo e respeitar a opinião contrária do outro e falar tá bom se você não quer não venha para a minha festa agora tem um monte de gente aqui que gostou eu acho que é isso acho que isso vai sempre é impossível prevenir quer dizer isso tipo essas coisas vão essas derrapadas todo mundo está sujeito a dar essas derrapadas para mim é o seguinte se você quiser ter um propósito e uma opinião você está sujeito a ouvir uma discussão de quem é contrário a sua opinião se você não quer ter opinião você vai ser flat e ninguém vai prestar atenção em você mas isso é diferente ter opinião é diferente de fazer um esmalte com o nome de João pode ser pode ser mas assim quando você coloca uma coisa que você quer usar o recurso criativo para que você usa? para que a Mariana preste atenção em mim se a Mariana não gostar eu vou ter que saber lidar com isso agora se eu não quero que ela preste atenção em mim e ela por exemplo expressa a opinião dela então eu vou fazer um negócio que é xoxo e aí você não vai ver mas também ninguém vai ver e aí você não vai vender então o que você faz? você não faz? ou você só faz para a forma para você não ficar mal com seus superiores e você tocar a vida? vai virar um negócio meio burocrático gerar um pouco de polêmica vai ter vai ter vai ter porque tem associação de tudo porque tem gente que tem opinião contrária da sua vai para o bar então os pôneis tem associação né? tem tem mesmo tem associação de tudo e tem opinião para tudo você vai num bar você não consegue sair de lá com consenso mas uma coisa é a associação com defesa dos pôneis que eu acho que ajudou até a dar a dar visibilidade outra coisa é um o não da enfim uma campanha que é interpretada como apologia do estupro ou coisa assim é uma coisa mais aí a marca tem que tirar você não tira o pônei porque a associação reclamou eu acho que uma coisa ganha uma força e você refletir em cima dos comentários se isso está ofendendo eu acho que o melhor que você tem a fazer é pedir desculpa não era a sua intenção nunca é e tchau tira do ar e acabou não tem muita saída o que a Benetton fez o que a Benetton fez na história dela hoje teria outro critério um papa dando beijo na boca de alguém dois presidentes inimigos dando beijo na boca isso numa revista no monólogo que você não vai ter do lado onde onde expressar a sua opinião é uma coisa outra é vai virar um piquete na porta das lojas e quebradeira e boicote a marca é outra coisa então falando para o bem e para o mal ou então abraçamos isso eu vou levar essas marcas para a altura também tem mas é um risco você nunca sabe como você colocou isso para rodar como é que você tem segurança de que isso realmente vai ter um impacto positivo para a sua marca ou não sabendo que é polêmico é sempre muito complicado eu acho que assim a gente a gente fica pedindo muito por mudança só que a mudança do momento é a falta de controle e acho que isso que incomoda as pessoas muito a gente não tem controle e é legal não ter controle mas isso não isso não bate de frente com o politicamente correto que está sempre muito sendo colocado na pauta exigido etc minorias pá 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 quer dizer não tem um conflito aí a falta de controle e esse conflito é preciso aprender a ser criativo dentro dessa nova ordem o que eu acho é que você tem que transformar muitas coisas em coisas naturais você convive com homossexuais na tua vida a gente convive te almoçar tem você tem amigos aonde você está são amigos de vários não é porque eu sou hétero que eu tenho que expressar na comunicação só os héteros assim ah dia dos pais tem o dia do casal de homens que adotou uma criança e ela vai presentear porque que isso não pode estar na comunicação tão natural quanto eu acho que quando você força a mão também é ruim pra marca a marca querendo lá se fazer de bonitinha só aparecer mais e moderna porque agora ela aborda um casal gay na comunicação assim tem que entrar natural tem marca que está sabendo fazer isso o boticário está sabendo fazer isso super bem as marcas estão sendo chamadas a responsabilidade essa questão por que que vai ter uma cena de família por que que a menina e a mãe tem que estar lavando o louço o pai jogando bola com o filho por que que não pode ser o contrário por que que se na realidade pode ser o contrário comunicação de cerveja também vale tanto pra história da responsabilidade que fez um trabalho maravilhoso de falar pra você beber moderadamente o cara bacana é o cara que recusa a bebida porque vai dirigir quanto esse negócio de você tirar essa mulher objeto do jogo essa história do estereótipo masculino e tudo mais porque incomoda e são novos tempos a profissional precisa se adaptar a isso mas você acha que uma dose ou então talvez gerar polêmica pelo outro lado acho que as marcas elas tem que te ganhar por uma similaridade de opinião eu acredito em coisas você vai ser minha amiga se você começar a ter interesses comuns comigo ao expressar essa opinião do que eu acredito qual o meu propósito de vida eu posso incomodar quem não acredita nisso e aí às vezes a pessoa vai falar eu não gosto isso é uma coisa outra coisa é você atravessar a fronteira e ser reconhecido como alguém que está ofendendo o outro são duas coisas o que eu acho que você tem que ficar na primeira você tem que expressar uma opinião clara um propósito claro que atraia pessoas que pensam igual e portanto elas vão conviver com você e consumir teu produto e isso não tem que ser só uma opinião ela tem que ser uma prática na empresa ela vai mexer em toda a cadeia da produção até a entrega isso é legal e às vezes isso não conversa com você ponto você não dá pra ser amigo de todo mundo certo eu faço comunicação não consegue ser amiga de todo mundo eu faço comunicação de Friboi eu não vou conversar com os veganos e com os vegetarianos não é meu objetivo converter esses caras a carnívoro quero respeito você decidiu isso na sua vida e a gente mesmo ele decidiu primeiro comer e aí a gente vai lá e fala do que é legal aqui não quer respeito vocês tem uma opinião contrária a minha eu só tô falando o que eu acho daqui então eu acho que isso daí é uma coisa aí você pode ir pra uma academia da carne virar uma plataforma que é on e off que tem conteúdo que é que é um jeito de entreter e educar as pessoas que já sabem que fale um pouco desse do resultado dessa campanha isso é uma baita Friboi isso é tudo que a gente falou sim exatamente hoje aqui né ela a base não é uma comunicação a base é um fato é um relacionamento a gente a gente descobriu que a marca tinha virado sinônimo de carne né durante três anos de trabalho e aí a gente foi atrás do que as pessoas pesquisam qual é o interesse das pessoas com relação ao assunto carne e elas foram atrás era de como fazer eram eram três gatilhos pras coisas o primeiro gatilho era aquele pedaço de carne que está no seu congelador e que você não sabe o que fazer com ele então alcatra lá o que eu faço hoje essa é uma a outra é o desejo de uma receita específica quero comer estrogonofe hoje como é que eu faço e a terceira é uma ocasião assim não vou pegar fila em restaurante no dia dos namorados esse ano vou fazer uma comida em casa para minha namorada bacana são três situações uma ocasião uma receita e um pedaço de carne um produto que está lá todas elas voltam para o mesmo para o mesmo ponto que é como você prepara curso receita chefes especialistas ensinando novidades e tudo mais então a gente montou essa plataforma com esse conteúdo usando esses esses gatilhos para chamar a atenção e aí fomos para o ar para falar para convidar as pessoas para essa plataforma não é uma comunicação de venda qual que é a audiência da plataforma olha a gente já está acho que já está batendo a gente já bateu faz tempo né a meta mas mais de 10 milhões de usuários únicos e tal agora nós estamos buscando 2 milhões de cadastrados por quê porque uma vez cadastrado eu posso aí sim interagir melhor com essa pessoa com diferentes receitas diferentes modos de atuar de fazer porque aí eu dou repertório para a pessoa quando eu te ensino a dirigir num carro na autoescola provavelmente é aquele carro que você vai comprar ou você vai considerá-lo quando eu te ensino a cozinhar mas isso nunca vai ser uma plataforma de e-commerce não vendem nada e não pretendem vender por enquanto não por enquanto não mas nada impede lá na frente nada impede se você sabe avental faca pode ter utensílios tem uma peça que a IDI fez que é maravilhosa que é uma tábua de carne inteligente então se ela reconhece um pedaço de carne que você tem ela tem uma espécie de um iPad aqui e reconhece a carne e o peso e aqui ela já te dá o que fazer com aquela carne e você vai enquanto você faz a carne você vai acompanhando como você vai interagir isso aqui pode vender lá na frente eu posso vender hoje ela é uma uma ação mas lá na frente ela pode ser você pode comprar no Polishop da vida uma tábua Bufferboy Academia da Carta maravilha é ótimo super obrigada Márcio obrigada maior prazer estar aqui novamente eu que agradeço muito o convite obrigada 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 obrigada